o seguinte ó a jovem de 19 anos estava dirigindo de volta para casa depois de uma convenção de jogos a quando o trânsito ficou horrível ela decidiu ir para um caminho mais longo para evitar o tráfego o que ela e o que leva ela para uma viagem não planejada para um hotel ou seja foi um caminho diferente ela teve um hotel ficar tá ligado lá lá ela também vamos saber a ela o que estava acontecendo em norwood vale é eu não vou fazer nas escolhas certas você já vai ter alguma coisa que você não é que esse hotel aí tá ligado na cara de vocês e aí que decisões ruins nem consequências né mano vamos ver o que que essa mina vai arrumar a mina exatamente 19 anos de 19 anos perdida Zé vai dar honra Zé no mínimo 321 bora bora caronas caronas do nada e mudou também mudou o nome o que que eu não tô ouvindo nada aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos eu tenho mais de 21 anos agora ou 3 caralho matemática né rapaz nossa eu disse que é isso que eu não estou muito tempo no início eu estava um pouco excitante de escrever isso é uma internet excitante não cara é ficam melhor porra é ficou melhor Posso ajudar, mesmo que apenas um pouco. É, vamos ver, vamos ver então. Um pouco então é foda. Ou era uma daquelas pessoas que ama conversões de jogos. Ou ia parar todas as conversões que eu tinha a chance de ir. E às vezes até conhecer alguns de meus amigos virtuais. Vixe, aí deu ruim, velho. Viu aí, viu aí, pra caralho. Eu também sempre ficava feliz com a ideia de eu ir em rotas interestaduais. Interestaduais, aí. Mas uma passagem de avião seria muito cara. Exatamente, a cara. Um, essa conversão que eu fui, ocorreu ótimo. E agora era o dia de dirigir de volta para casa. Mas quando eu comecei a dirigir, eu rapidamente percebi que o trânsito estava horrível. Eu resolvi pegar o caminho mais longo para evitar o trânsito. Era mais ou menos 12 horas dirigindo. Eita porra. Ah, né? É. 12 horas? 12 horas, hein? É, 12 horas e sai às 6 da manhã e chega às 6 da tarde. Não é tão ruim não, outro. De nuvens, é, se dirigindo o carrinho. Uhum. A musiquinha, Zé. E sempre uma mensagem de vento. Tô dirigindo ainda, caralho? Para o carro, Dudão. Calma aí. É, qual o carro? É esse aqui mesmo, né? Uhum. Tô cansado disso, eu vou pegar outra rota. Você tem que fazer o que tem que fazer. Exatamente. Uma dica, porra. É, tradução, mó que não tem esdenho ali. Tem que fazer o que tem que fazer. Então, vambora. Ah, tomando pego, caralho. A musiquinha é boa essa aqui. Oh, a musiquinha é chave, ó. Como é que, como é que, buzina? Não tem, não. Não tem, não, truto. Foi de meio destragoso. Aquele dia lá. Entendi. Tchau, pais, Zé. Isso aqui é baseado em fatos reais. Quando você chegou a continuar, mais ou menos 6 horas da cidade, estou preso no tráfico. É, no tráfico. É, no tráfico. Tráfico de torpecentes. Tá preso no tráfico, velho. Tá preso no tráfico, Zé. O pai dela tá lá no morro, Zé. Caralho. O pai dela morro no plantão, Zé. Ih, a gasolina, pitana. Estou suave. Perto da metade da viagem, percebi que estava com pouca gasolina. Essa história é real, né? Vambora. Bateu, bateu a zero ali, meu truto. É, então. Tem que parar no próximo posto aí, próximo posto. Ah, ou em algum hotel, né? Será que tem um hotel aqui pra mim, tá ligado? É, do Mabda, né? Você vai pensar. Ó, vamos ver o pai dela. Eu te disse pra pegar aquele voo, pai, tá certo. Eu também acho que o voo sempre melhorzinho mesmo. É, realmente. Parece que você, de verdade, ele tinha quase batido cá, hein, truque. É, olha, enfim, vai ter... Ó, mosquinha, Zé. Você não dá cópia, ou? Acho que vai. Essa daí dá, hein, Zé. Tá muito massa pra ser uma música inventada, Zé. Aí, ó. Vamos abastecer o carrinho. Não, esse jogo nunca quer fazer uma parada pra dar cópia. Não faz sentido, pô. Vai bater esse carro, Zé? Aí. Caralho. Vamos abastecer o Zé. Não dá pra ver, não, pô. Tava muito... Muito claro aqui, ó. Coloca um pouquinho pra cá. Aí. Aí, tá bom. Ficou péssimo, Zé. É isso, pô. Ficou mal pra caralho, Zé. Seu tanque é do lado esquerdo, Zé. Gigi. Tô vendo ele aí? Isso. Por que que cê abriu o bagulho? Aí, é do lado esquerdo? Nossa. Ué? Ué? Ué, não tem nem foi nada. Procura aí seu tanque, Zé. O escasso é tão old que é pela tampa da frente. Tem que abrir o bagulho da frente. Às vezes, é, ó. Abre aí. Aí, não. Vai dar de sacanagem, pô. Vai lá dentro, Zé. É, vai lá dentro, pô. É, vai lá dentro, pô. Vamos lá dentro. Tem gente aqui. Ah, você vai falar assim, ó. Completa o tanque na bomba 3, por exemplo. Tá ligado? Deve ser esse irmão aqui, né? Conversa com o Ribas, aí. 10 centavos de gasolina. Ah, 10 dólares. 10 dólares de gasolina na bomba 2. Aí. Olha só mais, Zé. Não, o Ribas não fala nada, mano. Você está indo em direção à ponte sozinha? Sim, por quê? Não são muitas pessoas que vão para lá nessa época do ano. O bigodão deles, Zé. Tomem cuidado. O cara mandou uma visão. O que quer dizer, Zé? Vamos ver. O que quer dizer? Muita gente desaparece naquela área faz um século. Caralho. Ué, como é que você sabe? Elas vão e não voltam. Então, as pessoas que foram procurar elas nunca retornaram. Ué. Ué. A pessoa vai atrás dela e também some. A pessoa vai atrás dela e não vai atrás dela. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Você já ouviu falar do monstro de nós? Vamos ver se ele já ouviu falar. Vamos ver. Hum. Ué. Tipo, hã? Hã? Aí você fala o monstro aí, ó. Grande erro. Ué. Que papo foi esse, véi? Ah, esquisito, Zé. Parece um NPC de game, Zé. Ele é um NPC, né, Zé? De game. Foi mal. Igual o... Por que que... Por que que... Você não entendeu legal, né, Zé? Ele meio que falou de qualquer jeito. Então, eu... O Ribas vai brigar que você é, tá? Por que que você tá fazendo aí, Zé? Nada, vai, Zé. Nada. Nada. Ô, Zé, do nada, Zé. Mede fé, Zé. Pô, o cara é metade doido, cara. Você foi taxado, Zé. Então, aí, você vai caçar easter egg nesse game, Zé. Ih, eu ganhei a conquista. Você ganhou a conquista, Zé? Aham. Isso, é doido. Zé, por que que você vai fazer nisso, mano? Opa. Tranquila. Cara, esquisito. Você vem aí e para o quê? Não compra nada? Aí, você anda pra lá e pra cá? Uhum. Vai lá na frente do gordinho, Zé. Na frente do gordinho, faz bagunça. Vai lá, na frente do gordinho. Desafio, faz a mesma bagunça na frente do gordinho, ó. Aí, ó. Joga nisso. Serão consequências? Ixi! Fui ameaçado aqui, véi. Ameaçado, ameaçado. Ameaçado, ameaçado. Esses caras de Goiás é finis, tá? Ameaçado, ameaçado. Vai meter o pé daqui, ó. Cara, é finis. É uma outra coisa. Se você ver uma mulher em um vestido branco ou azul pedindo carona, não pare. O que não? Não tem que ajudar os próximos. Não, pise um acelerador o mais forte que conseguir. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia... Algumas pessoas dizem que ela morreu em um acidente de carro na noite do baile. Algumas pessoas dizem que ela procura vingança depois de ter sido de cheiro... Ah, 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 ah... E assassinada lá. Independentemente, ela está atrás de sangue. É lógico, quem notaria, pô? Nunca, nunca, sob nenhuma circunstância, aceite dar uma carona para ninguém. Aquelas pessoas lá na estrada com seus dedões para cima não são o que você pensa, senhora. Elas apenas não são... Nada, dedão, velho. Lembrei. Para ver. Está ruim, velho. Ih, já tem mensagem já. Ih, parou aquele cara do nada ali, hein, velho. Mãe? Eu não sei se você vai achar alguma loja a essa hora, mas nós estamos sem comida de cachorro. Você poderia trazer alguma comida para Milo? Eu vou te pagar. Será que ele dentro tem comida? Ah, deixa Milo lá. Sai fora, vai embora, vai embora. Milo, caralho, porra. Milo que se bate. Está aí cheio de B.O., é, velho. Porra, faz um angu ali para o Milo, ali. Cachorro de pobre come angu, caralho. Ih, mas já botou gasolina que está vermelha ali ainda, velho. Acho que você tem que abastecer, truta. Agora que você aperta na bomba, Zé. Salve, trouxa. Oh, velho, aí, caralho. Salve, chat. Mas pelo tempo aqui, até daqui a pouco ir lá. Pode crer, pode crer. Ué, mas cadê a Rússia? Hum. Não vai ser seu não, tá? Não, o cara me rompou. Na verdade, com todo respeito também, meu camarada. Você jogou 10 pila lá e quer com bagunha de trunco? Aqui, Rússia. É aí, ó, é aí. É que era a mangueira do cara, pô. É que a mangueira está longe. É isso, né? Não, e a bomba... É a bomba 2, né, pô. É o cara que escolhe, né? Não, é a bomba 2, é a bomba 2. Mas é o cara que escolhe, porra. É porque lá que tem gás GNV. GNV do nada? Caralho, que freio é esse, cacão. É porque não, né, não. É porque eu bati em alguém aqui atrás, olha. A retrovisão não funciona. Então, não é culpa minha. É, eu gostei da dinâmica desse jogo. Aí. Ah, porra. Isso funcionou bem pra caralho. Não, namorado, foi certinho, velho. É isso, tela preta. É isso, hein, Chico. A gente só economizou os... Grápis e animações, hein. Só escurece o telefone. O que minha mãe pediu? Eu tive que comprar algo para Milo na loja. Puta, ela, velho. Porra, velho. Ela é toda educadinha. Ó, mano cego. Ali na direita em cima, né? Olha, fralda. Que que é isso? Comida pra Milo. Aí, ó. Não, Milo é feio pra caralho, Zé. Eu tô lá pra ser single, pra pagar, né? Vamos pagar, né? Tudo barato nesse lugar, mano. Tinha opção correr com um pati-pati na mão, não? Abra o porta-mala, coloca a parada do Milo lá. Saúde. Amém. Meu Deus. Deu ruim, calma. Do nada, Zé. Do nada a parada do Milo ali. Dizem que ali e foi longe, tu. Vambora, hein? E aí, mano? Se aparecer alguém, eu dou caralho ou não dou? Então, como a coração não ouviu? Com a coração, se viu um dedão na estrada, o que que o Tonal deve fazer? Se vê o quê? Um dedão na estrada. Um dedão, mano? É. Sei lá, dependendo do que for, atropelo, mate e jogo na mata. Não, não sei não, cara. Calma aí, calma. Ah, então não para, não para. Meu Deus. Ih, alguma coisa aqui, calma aí. É, o que que é? Isso, para a estrada. Não está fora da data de validade nem mais nada, certo? Ah, porra, vou ficar vendo da validade de ração, porra. Não, a sua comida você vê, para o cachorro você não para ele. Ah, eu não ia nem comprar, porra. Ah, cachorro... Oh, 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 oh. Mas tem alguma coisa melhor. Que isso? Apagou a nossa. Mas desligou o faró por quê? Não, foi sozinho, foi eu não. Ah, não, Tonal, mete o louco não, Zé. Desse trem ligado aí, entrou. Falou, Tonal, falou, chat. Falou, falou, velho. Oh, meu Deus. Muda aí. Vamos botar aqui rapidão, Tonal. Fala, fala. Ih, caralho, tem alguma coisa aqui na frente, hein? Ih. Por que que está falhando, mano? Tem um caro ali na frente, é só eu não, tá? Parou a música. Apagou o farol de novo. Mano, não estou vendo nada, tá ligado? Cadê a estrada, tio? Cadê a estrada, mano? Tá mandando eu ir a 30, tá ligado? Mas eu estou na alta velocidade a mais aqui, tá ligado? Mano, não. Não, não. Para para a mulher de azul. Dá só um soco na costela, mano. Confia na cal. Como assim, velho? Cadê seus pés e as mãos? É uma boa pergunta. Eu estava reparando, não estava querendo falar. Agora que eu vi que dá para buzinar, mano. Dá para buzinar. O que é isso, meu Deus? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, e é estrada, hein, velho? A viagem tem estrada, hein? Toma estrada. Pô, na moral, alguém que tem a coragem de passar uma estradinha dessa? Vou falar para você, passar fácil, tá, velho? Não tenho medo dessas paradas, não. Não sou medroso. Tem um carro quebrado ali, já não estou gostando da situação, tá ligado? Eita, porra, do nada um coelhinho. Olha só para o caralho. Não estou desligando o rádio, não, velho? Está dando merda aqui, já. Está dando merda. Você desliga o rádio, velho? Eu não consigo. Ih, merda. Fudeu. E dois grãos, pelo menos não vai ser. E agora? Vai, fudeu, velho. Vou ter que sair do carro para tirar as madeiras dali. Mano, com certeza. Vou tirar dali, calma aí. Vamos lá, vamos remover. Ai, 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 velho. É, mas é só para caralho, meu camarada. Na moral, esse tronco aqui deve ter no mínimo uns 150kg, na moral, velho. Mano, sem mais, velho. Porque, olha aí. Oh, 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 oh. É, porra. Está bom isso aí. Está bom, está bom. Ué, ué, está bom, porra. Grudou em mim o tronco. Não, então vai até o final. Pronto. Meu tronco, está com uma cara de que vai dar ruim para caralho para vocês, hein? Estou achando isso também. Ah, mano, esse rádio aí está chato para caralho, hein, tronco. Ah, mas é ele, é o filme. O carro não liga? Ah, está. É. Ih, o carro não liga. Ai, que rádio horrível. Queimou o carro. O carro queimou. O carro não pode ligar novamente. Ah, o que é isso? Vai ter que andar para pedir ajuda, tronco. Vai ter que pedir ajuda. Volta ali, ó. E foi assim que fiquei no meio do nada, sem sinal de telefone. Meu amigo. Não estou dizendo que eu não comecei a acreditar na bobozera funcionando por gasolina. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Tem um skate, dá para ir embora de skate. Pô, aí sim, mano. Rapinha ensinou nós, que isso aí é bom. Que coisa aí é foda. Bota esse aí de volta. Aí, deixa ele. Ah, porra, ele. Ah, é isso. Mas, no momento, eu não tive escolha. E agora? Eu estava com medo de pensar quanto tempo demoraria para alguém passar. É, eu também. Tinha um carro vindo para cá, né? Virei o jogo. 22 e 23. Virei o jogo. O Santana é um pé de verão os jogos. Kate na terra? Nada, hein? Vou vir um carro próximo. Um carro próximo. Um carro, um carro vindo. Um carro vindo. Vou ficar meio da estrada. Quero que se lasque. Pois é. O que é isso, véi? O cara cagou para você, fi. Por uma maldade isso aí, na moral, véi. Eu não entendi como alguém poderia deixar o outro humano perdido naquele jeito. Se ele parou naquele posto, eu entendo por que ele não parou, né? E você lá e fala para todo mundo, fi. Exatamente. 22 e 43. Acho que vai vir outro carro, hein? Esse carro vai me ajudar. O Bronco já foi para o caralho. Nada. A luz da bateria está acabando, hein? Opa! Opa! O! Parou, parou, parou. Vai parar? Parou, 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 parou. Aí sim, vai dar a régua ou vou lá? Vou lá, né? Aí sim, caralho. Opa! Caralho. Você é garoto do posto de gasolina? É... Oi. O que você está tentando fazer aqui fora? Eu acho que o meu carro morreu. Não posso ligar para ajuda. Não tem sinal de celular. Você acha que pode pegar car... Pode jogar carona? Onde você está indo? Pode ir no final da estrada. Entra aí. Muito obrigado. Eu vou esperar um pouco só para eu pegar minhas coisas. É a pressa. Só joga aí atrás. Eu não vou ficar aqui por muito tempo, caralho. Tá de boa, cara. Calma aí. É, esse mano está com pressa também, viu? Então é com medo também de ficar aqui. O que eu vou levar aqui, mano? Eu tenho que levar mala, né? Uma mala, ração, tudo, tudo. Comendo cachorro. Levar as duas malas. Enquanto eu vou lá, bota o resto e ele leva embora. Eu acho que eu vou embora com essas coisas, velho. Ele vai, velho. Ele vai, velho. Vai. Calma aí. Você está preparado para ser roubado, Zé, na estrada, Zé? Puta que pariu que bicho é roubado, Zé. Já, só no cachorro ele vai roubado, Zé, ó. Deixa eu levar ração e skate depois, calma. Eu tinha duas mãos, sério? Eu achei que era o goro do Mortal Kombat. Calma aí, irmão. Por que ele não for o carro mais perto, né? É uma arrombada, né, mano? Aprece-se, aprece-se. Ok, né, irmão. Mas você não ajuda, né? O que é isso aqui? Pega não. Vamos embora, é. Vou dar para pegar depois, acho, na próxima remessa. Só que o skate leva duas mãos, mas não tem dieta, não. Calma aí. Deixa o bagulho. O skate usa duas mãos, mas as malas usavam só uma. Eita. Poderia apenas colocar isso na mala. É, aquele rádio seu tá me irritando. Já sai de perto dele. Anda, precisa de... Tudo certo. Não, gente, agora entra. Entra rápido. O camarão aguenta rápido, calma. Bora. Boa, Zé. Esse é doido demais, Zé. Bora, irmão. Ah, é o cara esquisito que falou do monstro que pendura copos em cima de árvore. É o cara que tava lá dentro. Ele cagou pra você, aham. Aham. É o cara que tá... Aham. Tá que parha. Ô, truto, mas por que que tá seguindo esse caminho diferente, hein? Então, você não vai me dizer quem é você? Onde você tá indo? Prefiro não dizer. Ih, melhor falar, né? Bora bem perto, vamos ver aí, ó. Eu estava dirigindo pra casa. Ah, é isso. E aquele pedaço de lixo morreu. Beisão? O que? Meu nome é Jason. Ah, ok. Vou falar o meu não. Não dá. Ok, tá bom. Seu nome é Jason, é isso, caralho. É, doido. Tenta alguma coisa, fi. Tenta alguma coisa aí, não vai facar sua cara. Da cidade, nesta noite. Ah, é. E não, doido. Tenta alguma coisa, doido. Não vai facar sua cara. Nós é ruim, hein? Deixa, deixa. Nós é ruim, hein? Preciso dizer. Você é uma jovem muito corajosa. Isso quer dizer, você tem alguma pista do que aconteceu com o seu carro ali atrás? E esse cara deu uma de doida, ele sabotou, hein? Aquele avante. Não. Acho que a bateria, tem certeza? É do meu pai, é bem antigo. Também acho que a bateria, mas não é bateria não. Estava com a lanterna acesa, né? É, a bateria não, trato. É, mas só deu... O que eu não entendo de carro, entendeu? Fazer o que nós? Não entendo de carro, olha pra trás, às vezes. Então, o que você acha sobre o que ele te disse no posto de gasolina? Ele me assustou muito. Ele é engraçado. Ele é engraçado. Vamos ver. Ele é engraçado. Interessante. O idiota diz isso para qualquer pessoa viajando por aqui. Ah, esse cara é muito esquisito, né? Caralho, esse cara é muito esquisito, né? Spacar a cara dele é o básico que você vai fazer, viu? Então é verdade? O que? Os monstros? Eu nunca vi os monstros, mas tem algumas coisas. E eu creio que o seu carro morrendo foi uma delas. Eita. Escuta. Eu não quero soar igual aquele imbecil, mas lembre-se disso. Você não incomoda eles e você não será incomodado. Ah, tá. Se você não incomodar eles, você não vai ser incomodado. Ah. Mas eu não fiz nada, porra. Olha, me desculpa por ter sido um babaca com você antes. Não sou uma das melhores pessoas. Fala pra caralho, porra. Não dá pro lado do carro não. Aqui é o máximo que eu consigo virar. Meia noite e oito. Depois de um pouco de bate-papo, ele me deixou em um hotel. Aparentemente, eles ofereceram assistência na beira da estrada. Além disso, eu precisava de um descanso. Tome cuidado. Tem pessoas de todos os tipos lá fora. Ele disse ameaçadoramente antes de ir embora. Meteu o pé. Cadê minhas coisas? Ah, tá aqui. Isso aqui. Deixa eu ir falar dele primeiro. Olha um guiche ali, você viu? Tem, tem um guiche aqui. Ah. O homem estava dando uma das... Oi, Berim de novo, Zé. Oi, a outra, a outra, a outra. Carotinho, precisa de um quarto pra passar a noite? Obrigado, eu tinha só. Ih, é foda. 19 anos também, né, mano? Quanto custa uma diária? 40. Ah, tá bom. Vou pagar em dinheiro apenas. Vou pagar. Quarto número 9. Logo ali. Falar sobre o carro. O dono vai cuidar disso. Primeira coisa da manhã. Demorou. Vamos pagar, né? Uma noventinha pra ele buscar o carro. Ok, vou falar com o Tommy. Ah, e outra coisa. Tente não acordar os outros hóspedes. Eles podem não aceitar isso muito bem. Por que que eu ia acordar os caras? Tô doido, caralho. É. Tô doido. E isso aqui? Eu vou deixar aqui e vou levar junto. Mano, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Às vezes você fala assim, E aí, eu preciso pegar minhas coisas, tá ligado? Vá lá. Quarto 9. Quarto 9, Zé. Hum, tá longe. Vou chutar esse aqui, ó. Vamos ganhar. 10. Ah, quase. Quase, quase. Pai, talvez eu tenha que ficar em um hotel hoje à noite. Mas não foi não a mensagem. Foi não, foi não. Sem sinal. Tava bom e quente lá dentro. Exceto que tinha um cheiro forte. que você sente em casa as velhas agora que eu tô vendo. Agachado. Ah? Eu não podia dormir lá. Eita. Eu não podia dormir lá. Ué, que barulho é esse? Vai lá, vai lá, vai lá, Zé. Vai lá, vai lá, Zé. E aí, vai lá. É isso. Eu já tô entendendo. É isso. Eu já tô entendendo. O que você tá fazendo aqui? Você me assustou demais. Quem é você? Eu sou o Tommy do serviço do quarto aqui na pesada. Porra, mas o que o cara tá fazendo aqui dentro, porra? Eu tava limpando, só que você chegou na hora não. O que você tá fazendo aí dentro? Você sabe, limpando, coisas. O moço da recepção me deu esse quarto. Errei, errei. Errei o caralho, sou arrombado. Vou ter que pedir para que você volte lá, fora para que eu arrume o quarto. Só vou pegar minhas coisas. Seguinte, velho. Um óbvio é ruim e não vai facar a sua cara se você tentar alguma coisa por não, né, Tonhoel? Nós tem 19 anos, nós é cheio de saúde. Você achou um jeito ali, Tonhoel. Você viu, né? As moças chegam ali rápido. Você achou um jeito de ficar sem feliz, velho. É, agora eu tenho que ficar aqui e vou falar com o cara, né, velho? Qualquer fita, irmão. Fita, pá, o cara tá tentando engraçar pra cima de nós. Nós vai facar a cara dele com todo o ódio do mundo, hein, Zé. Vacila não, hein, truta. Vacila não, que nós é 9, 19 anos cheio de saúde aí. Nós é ruim, hein? Zé, agora não, truta. Talvez você vai ficar com fome mais tarde. Pô, Zé, não sei porquê, Zé. Chocolate, pô. Chocolate, chocolate, pô. Agora não é de chocolate, não, caralho. É isso, meia-noite, pô. Consume então, Zé. Para lá, Zé. Tá cheio de fome aí, Zé. Ó, Zé, ruim. As coisas estão lá fora. Ah, tá. As coisas estão lá fora. O cara mandou vazar de lá e não tinha que falar com ninguém, não? Só isso? Não, ele falou, você falou que vai buscar essas coisas enquanto ele limpa o ar. Pega essas coisas. Mano, um boné voando com um skater. Tá bom, bora. Mas com a hands, Zé, você anda muito devagar, tá ligado? É, mas aí, né, eu não. Joga essas paradas na porta aí e vai buscar o resto. Eu acho que a cutscene ou a progresso do jogo só vai dar quando terminar esse riso, Zé. Confia. Vou levar isso aqui, né? 19 anos de cadeia. Se não puxou 19, Zé. Bora. O chocolate me deixa mais rápido, tá vendo aí, ó? Mas, daqui a pouco eu tô zerando o jogo já, hein? Mano, eu acho que falta um pouco, Trut. Deu pra me levar dois agora. Eu nem lembro desse boné aí. Também não, mas vamos indo. Acho que você roubou o cara do caminhonete. Acho que o caminhonete tá sem um boné, velho. Nossa, esse arrombado do caralho. Ó, do lado tem cama agora, hein. Vou arrumar certinho aqui. É, deixa tudo certinho aí, ó. Isso aí você tá ligado, porque a estratégia é deixar na porta, né? Vai atrasar o monstro. Ó o cara te encarando, sai fora, sai fora, sai fora. Olha, Jamal, diminuiu, caralho. Entende errado com essas pessoas. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Nossa, não se preocupe. É seguro aqui. Vou pegar seu carro. Olha. Também o telefone do quarto não está funcionando. Se precisar de alguma coisa, é só pedir na recepção. A gente está tentando consertar, mas a gente não está tendo muitos hóspedes ultimamente. Aham. Tenha uma boa noite. O cara desse palhaço do caralho rindo, velho. Ó, esquisito, hein, troto. Bate o pé, seu arrombado. É isso. Vamos pegar aqui as coisas, opa. Continua os barulhos esquisitos. Acho que não é tão importante deixar essas coisas aí não, troto. Você pode ir a qualquer lugar. Isso aí vai atrapalhar você de correr de capirota, hein, troto. Olha você bugando o jogo, Zé. É, ficou da hora, mano. Cadê a ultramala, Zé? Ficou da hora aí. Olha ela aí, não é não? Essa não. A outra sumiu. Nossa, você perdeu suas paradas, Zé, na moral, Zé. Mano, cadê a ultramala? Você perdeu suas paradas, Zé. Fui pro limbo. É, limbo, fi. Nem tem staff. Ah não, qualquer coisa. Você vai lá na recepção, troto. É aquele ali mesmo? Tá arrumando berrosa. É isso, só que bugou. Ixi. Um barulho de alguém andando. Pera aí. Ué. Ué. Você não tem refletos normal? Não tem não, velho. Não sou ninguém, pô. Sou uma sombra. Você não é ninguém. O que eu faço agora? Mano. O que que eu faço agora? Dá pra deitar agora, né? Não, velho. Telefone não é só, né? Não, velho. Ah, o telefone já tá. Tinha que desligar as luzes, Zé. Pô, mas o telefone não vai desligar não, né? O que é isso? Me olhando? Ah, você tá me tirando, Zé. Temos de previsão, mas tinha alguma... É. Não consigo parar de sentir que alguma coisa não está certa. Vai lá dentro naquela pia sua. Tá vazando água ali, Zé. A sensação de cansaço foi superada pela ansiedade. Eu não fechei essa porta, não. Fechou, fechou. O telefone de café bem quente poderia ajudar. Fechou. O telefone de café bem quente... Vai lá fora, né? Eu tenho que ir. Bora. Você tá mantendo as portas fechadas, truto? Tinha um cara te fitando, tá? Vamos usar a corrida aí. Vamos usar a corrida aí, meu truto. Vou pegar uma xícara de café aqui. É, ué. Vai lá. Será que é aqui que tem café mesmo? Ou é lá dentro? Coca... Não, é lá dentro, Zé. Não é mesmo. Não é. Tá bom de ser. Vamos procurar uma máquina. Olha se tem outras máquinas. Olha ali em volta. Então é aí mesmo, truto. Procura café aí, ó. Não, tinha leite. Mas não tinha café não, truto. Não, não tem não. Não, não tem não. Deixa eu ir embora. Eu vou achar café aqui. Não tem não. Tá bom, claro. Eu vou achar café aqui. Então, procura aí. É, outra máquina. Vê se tem. Eu não. Fica aqui dentro mesmo. Se não logar, né? Então, é. Vamos trazer. Tem um lugar na recepção aqui. Tem um café. Eu quero café. Quero café! Quero café! É! Não tem não. Tem mesmo não, Zé. O cara te olhando, Zé. Não, mas aí deu ruim pra nós, Zé. Por aqui mesmo. É, procura aí, ó. Ali do lado. Ah, deu um negócio de jogar lixo, né? É lixeira, né? Ah, ali, ó. Ali, tem uma ali, ó. Isso, tem uma coisa ali, ó. O que tem aqui, ó? Aí, ó. Zé, você viu que esse lugar é grande, Zé? Tem mais lugar pra lá, viu? Eu sei. É um expresszinho. Ó, de graça, Zé. Não. Café, caralho. Ô, caputino, porra. Isso parece que é a corda. Isso parece que é café. É sinistro, truto. Tomado um caputino. Você só vai morrer, mano. Só por que eu tomo caputino eu vou morrer? Eu preciso tomar um caputino, ah. Tomar o outro também pra ficar bem acordado. Ih. Falei, Zé. Falei. Ah, mas eu falei. Que porra. Meu Deus. Tudo ao contrário, Russo. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário, Russo. Os formantes estão ao contrário? É. Volta pra isso. Volta pra isso. Volta pra isso. Volta pra isso. Tá voltando. Você tá indo bem, Zé. Volta. Tá indo bem, Zé. Vai. Ao contrário, volta. Não olha pra trás não, truto. Não olha pra trás não, vai. Vai, truto. Não olha pra trás não. Isso. Fecha. Se esconde, se esconde. Vai deitar, porra. Tá ficando doido, caralho? Cara, esse caputino deu ruim pra caralho, truto. Porra, tu gorou também o café pra caralho, porra. Não, mas porra. Você falou que queria um café. Você toma um porra de um caputino. Ué, não é feito com café? Não. Ué. É. 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 Não tá funcionando, né? É. 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 Parece que tem... Tem capirota em si. Sem interferência celular, ó. Pode desligar, truto. Tem. Eu não. Vai fundir alguém perto aqui. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Isso. Estrefa. Aê. Viu? Não fecha. Moço fez o jogo. Porra é essa, caralho? O que é isso, mano? Ah, não, mano. O que é isso? Eu sei lá o que aconteceu aqui, velho. O Zé, não morreu, Zé. Eu morri? Ah, uma xícara de café bem quente. E aí, cara. Agora sim. Agora vai dar bom. Vou tomar café só. Claro que vai. Expresso. Expresso é o café mais forte que tem, truto. Tô confiando. E aí, ó. Pois é, parece que vai chover. Vou subir. Vai dar uma merda do mesmo jeito. Você quer ver? Ah, tem ou não. Volte, tu vai? Tem ou não. Opa! Ah, mas segurou mais um pouquinho, tá ligado? É. Mas tá pior, velho. Não tô brincando, né? Nãão, o que é planos? Ah, meu plano. Vão ver. Vamos ver. que coisa você transferir o rolê 3 e 18 e estava sedada E aí o tempo jogo o espaço para levantar e uma coisa trolhinha de novo não consigo ver nada a mensagem e se eu ficar deitado aqui e não levantar porque eu não levantaria não só se for embora e vamos fazer o que é o correto a gente viu que tem alguém lá na casa eu me senti assegurando lá fora mas ele vai saber que tem alguém aqui fora ele sai do armário não mas porra você não te viu dormindo e eu ficar no banheiro tu vai no banheiro tu vai no banheiro e fecha a porta é só para fechar a porta assim e no celular lava o rosto na pia que pia porra tem uma banheira aqui pia não tem não tem que lavar o rosto entendeu você está sedado pede ajuda no telefone tinha um remédio na gaveta Zé na gaveta não preciso não não precisava de mas não tem remédio abre o celular vamos ver se você voltou olha quem bateu na porta quem é fui da recepção eu não te disse especificamente para não acordar ninguém aqui nossa porque eu liguei tv não que bom tem reclamações você está fazendo esses barulhos estranhos mas não vai ter bem não quer que seja só faça mais baixo senhora por isso meus olhos estão vermelhos eita só que eu fumei uma conha tá bom não é uma máquina de café você está brincando comigo? eu não tenho máquina de café aqui oxe está bem ali eu que estou cansado dessas pessoas malucas aqui nossa calma aí buguei minha cabeça calma ok ok estou cansado dessas pessoas malucas aqui pela primeira vez eu achei que a gente teria um hóspede sóbrio mas acho que eu que sou maluca aqui odeio meu trabalho e o cara dentro do armário se você abrir com esse cara aí? pega ele não dá para abrir não dá para abrir vou ter que levar ele lá na máquina de café não dá para abrir velho que cara sinistro se seguindo é na moral a máquina nem mais está lá já era a máquina oh porta mais da escada está aberta é o seu? sim não dá para abrir tem uma olhada não dá para abrir não dá para o cara não dá para abrir é não é não pudeu leva a mão não vai para a casa só a cara se você... volte para o seu quarto eu juro que estava bem aqui eu disse volta agora xixi o que você está mandando em mim ou sou arrombado do caralho sabia que não está apagando o lixo Você não me escutou? Eu disse para voltar para o seu quarto E não sair de lá Dei uma olhada na mesa Em volta da televisão Agora é o remédio, Truto Acho que agora tem que tomar remédio Parece que tem alguma vaca Em algum lugar, Truto Vê aqui É muito mais inteligente que o jogo Chega de água Eu fiquei de pé na bamba Joaninha me deixou Todo mundo vai ficar Por quê? Eu estou fraco, estou fraco, estou fraco Ah, tem uma pia do lado do banheiro, Truto É água daqui, velho É água tônica, né? Mas não tem água aqui, não Não tem água aqui, não Não tem água de mão nada É lá dentro mesmo que tem água Eu não consigo correr, estou só andando Estou drogado Eu não achei a pia Tem pia lá dentro? Fica do lado do banheiro e do closet Ah, não Ah, não Tá meio aberta a parada ali Vai tomar um ajudaredo, mano A TV está alta pra caralho, mano A TV é a única companheira que você tem que ter namorado? Agora eu posso dormir, né? Mas você ignora que tem um cara aí dentro, que é bizarro, né? A ataria do caralho, hein, Tônio? Eu tento fazer uma juju pra você ir sinistro, hein? Tá meio aberta aquela porra ali, Tônio Ué? Aham? Quatro vizinho, ué? Olha só Ih, tá na minha porta Que pariu Porta pra esse cara não, truta Hello Ih, hello Por favor, abre a porta, eu preciso de ajuda O que você quer? O que você quer? Preciso de sua ajuda, por favor, por favor, abre a porta Fazer nada É, irmão, estou sozinho aqui, irmão, tá ligado, velho? Eu sei que você está aí Ah, você sabe, eu respondi, porra Não vai responder, eu sei, irmão Meu carai, que eu vou abrir, tio Batendo aí A porta ali está abrindo cada vez mais, Zé Não vai morrer, Zé Não morreu, não? Não morreu, não? Como é? Onde é? Você foi stonks nessa escondidinha sua aí, viu, Zé? Talvez esse cara arromba a porta aí, ó Tem ninguém em casa, não Outro gato Outro gato, o melhor Você falou, vou, na moral, vai embora Fala aí, tu Aí, ó Eu preciso conversar com você, eu juro que eu não sou um policial Eu falei, vou chamar a polícia, você fala, Tom Moça, bonita Vamos lá, o carai Oi? Fala nada não, hein Fala da puta Fala nada não, Tom Ele é bem esquisito, né, Zé Ele vai te roubar, Zé? Fala nada não Ele está pintado todo o robô Aqui, velho O cara, eu sou do pulso Olha ele Eita porra, que retom Que ele tomou, velho O cara ajudou você, Zé? É o cara que me deu a carona? Não, foi Até hoje eu escrevi que O agente O gerente disse Para não envolver a polícia Porque poderia afetar a reputação do hotel E deixar essa situação pra lá Acredito que a cidade pode ter sido Lar de um culto Ou para um esquema de drogas Ou possivelmente Coisa pior O homem chegou com o carro Depois do que Depois do que Apareceu um ano O que que é, mano? Eu só estou meio bêbado Para ver isso aqui O homem chegou Com o carro Depois que apareceu um ano Tipo Demorou Ah, tá, tá Entendi Apareceu com o carro um ano depois Foi uma viagem muito longa de carro Eu sempre peguei aviões Aí, ó Ele voltando Zeramos, né? Zeramos Aí, ó Rapidão É mais de um conto, né? Rapidão, rapidão Aí, ó Bom, bom o jogo Joguinho bom, velho Não é ruim, não